A cidade de Braga vai acolher as duas próximas edições da Final Four da Taça da Liga depois de ter sido alcançado um acordo entre a Liga e a Câmara Municipal de Braga. Num ano em que a cidade dos Arcebispos é a capital europeia do desporto, a final da Taça da Liga ultrapassou as quatro linhas do campo e encheu a cidade com uma série de atividades. Os bracarenses, e não só os bracarenses, muitos forasteiros que acolheram a Braga nestes dias têm feito desta Final Four uma festa e a fanzone têm tido momentos espetaculares. Vai muito para além do futebol, efetivamente temos tido diversas atividades no mini estádio, atividades direcionadas a todo tipo de população, já tivemos atividades para pessoas especiais, tivemos atividades para sénios, tivemos atividades para crianças, enfim, tem sido um grande evento que eu julgo que se vai perpetuar nos próximos anos. A fanzone na Avenida Central atraiu miúdos e graúdos, estimando-se que tenham passado por Braga mais de 10 mil pessoas por dia. Uma cidade que quer ficar na memória e que promete muito mais nos próximos anos. Foi o primeiro ano que é em Braga e todas as pessoas que estão a trabalhar na fanzone da Liga dizem que nunca tiveram em nenhuma cidade tanta receptividade por parte das populações como tiveram cá em Braga. Portanto, 2019 e 2020, creio que vamos fazer e vamos tentar para que seja ainda melhor do que foi este ano, que foi sem dúvida um êxito. Este ano a Final Four da Taça da Liga ficou ainda marcada pelo arranque da Fundação do Futebol Liga de Portugal, um projeto com ações no âmbito da responsabilidade social. Ele sempre participou e organizou campanhas pontuais de solidariedade social, de acordo com alguns pedidos que iam surgindo, e resolvemos organizar esta área da responsabilidade social da Liga de Portugal, estruturar e fizemos então este projeto da Fundação do Futebol. Basicamente trata-se de utilizar a notoriedade do futebol e de todos os intervenientes em prol da responsabilidade social. E sendo assim, ao longo da semana realizaram-se uma série de atividades solidárias, cujos donativos revertem a favor de duas instituições da cidade de Braga. Esses donativos vão ser transformados em bens e em serviços, de acordo com as necessidades que as duas instituições nos enviaram, portanto, e vamos transformar estes donativos e parte das verbas das inscrições da Corrida do Adepto e também da participação do Jogo das Lendas, vamos transformar estes donativos em bens e em serviços. Braga deu assim início à programação da Cidade Europeia do Desporto da Melhor Maneira, sendo certo que nos próximos dois anos a Final Four da Taça da Liga volta a disputar-se na cidade dos arcebispos. A Cidade Europeia do Desporto da Liga